O, 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 DJ, que a X, que a X da galera, DJ Sidney, na balada, na balada, volume 9 Eu preciso falar sério com você, teu silêncio já diz tudo, não consigo esconder Te conheço e teus defeitos aceitei, mas não dá mais pra aceitar eu com você, você com ele No começo era tudo tão normal, te vi de você não quero mais, não quero mais, só prazer Te ver ao lado dele não é mais como antes, parece que eu tô vendo você com outro amante Mudou completamente, não tem outra saída, fica com seu namorado, vou sair da sua vida Não, 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 não me deixe, não me deixe, por favor Não, 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 não me deixe, eu preciso desse amor Eu preciso falar sério com você, teu silêncio já diz tudo, não consigo esconder Te conheço e teus defeitos aceitei, mas não dá mais pra aceitar eu com você, você com ele No começo era tudo tão normal, te vi de você não quero mais, não quero mais, só prazer Te ver ao lado dele não é mais como antes, parece que eu tô vendo você com outro amante Mudou completamente, não tem outra saída, fica com seu namorado, vou sair da sua vida Não, 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 não me deixe, não me deixe, por favor Não, 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 não me deixe, eu preciso desse amor Não, 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 não me deixe, não me deixe, por favor Não, 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 não me deixe, eu preciso desse amor